Fala galera, bem-vindos a mais um deck modern da semana. É, o Magic Fest ficou pra trás, mas o modern competitivo tá aí batendo a sua porta com o Mythic Championship Londres, que vai ser disputado no formato modern. E por acaso o Magic Online, eles já liberaram a nova regra do Mulligan. Então vocês vão ver aqui nesse vídeo, além desse deck que eu trouxe pra vocês, que é o Azorius Spirits, a nova regra sendo utilizada. Bem, eu acho que esse não é o deck que ganha muito com essa nova regra, mas ganha alguma coisa, porque esse é um dos melhores decks de Aether Vile do formato. Eu acho que ele é ainda mais importante que o Vile no turno 1 do que no deck de Humanos, por exemplo. Porque o deck de Humanos consegue desenvolver bem o jogo e as cartas de Humanos não tem tanto efeito quanto, por exemplo, um Spell Queller, um Depth, um Drogged Skull Captain dando Hexproof, um Herald Chains, ou todos os bichos que quase são lords, tem o Cephalus Spirits que podem entrar salvando suas criaturas de uma remoção. Ou seja, é um deck que joga muito bem com o Vile, então é muito importante fazer Mana Vile nesse deck. E o Mulligan, ele ajuda muito a procurar cartas específicas. O London Mulligan, que deram esse nome pra ele, porque vai ser em Londres o primeiro torneio onde ele vai ser utilizado. Então o deck tá bem padrão, praticamente uma Stock List de Azorius, nenhuma grande deck. Todo mundo usa uma Quiorazinha ali, um Off, que é muito boa pra salvar suas criaturas. Os Depth of Detemption, Drogged Skull Captor, Spell Keller, Selfless Spirit, Atalia, que é muito forte nesse deck e muito forte no metagame atual por causa do deck de Fenix. O Rattle Chains, Spraym Phantom, 4 Paths, Thin the Ice é uma carta que você não pode deixar na mesa. O Mausoling Wanderer e os Vials, claro. Os terrenos ali tem, apesar de Horizon Canopy cheira verde, ele tá aqui só pela Mana Branca e pela possibilidade de no late game virar um draw. Bem, eu falei sobre o deck de humanos e o deck de espíritos, eles são bem parecidos. São dois decks de Vials com criaturas de custo baixo e criaturas com bons efeitos. O deck de humanos ele é muito bom, mas eu acho que o deck de espíritos no momento... Por que que eu jogaria com ele ao invés de jogar com o deck de humanos? Eu gosto mais do matchup do espíritos contra o Fenix e principalmente do espíritos contra o UW que é um deck que tem aparecido cada vez mais e mais e mais nos torneios porque o UW tem um bom jogo contra o Fenix. Então eu considero aqui o espíritos uma boa escolha de metagame. Ele pode não ser um deck melhor do que o deck de humanos, mas no metagame específico ele pode sim ser melhor, um deck de Vial melhor do que o deck de humanos. Então vamos pra gameplay pra mostrar aí pra vocês o London Mulligan e esse deck em ação. Encontramos aqui o nosso primeiro oponente, ganhamos no dado, muito importante. E temos uma mão de Vial. Essa mão é um Snap Keep, mas só pra uma breve explicação sobre o que é o London Mulligan pra alinhar com vocês. O London Mulligan seria assim. A gente abriu essa mão, não gostou dela. A gente mulliga, embaralha, compra novas sete cartas. Gostou da mão? Beleza. Quantos Mulligans você fez? Um. Você tira uma carta e coloca no fundo do deck. Não gostou da mão? Você mulliga de novo, compra de novo sete cartas. Gostou da mão? Você precisa agora perder duas cartas. Fez dois Mulligans. E por aí vai, consequentemente, até você decidir ficar com a mão. Tem muitos decks aí no formato usando Serum Pounder pra ter free Mulligans e resetar isso tudo. Muitos decks como o Tron e o Dread, mulligando agressivamente até duas, três, quatro vezes pra abrir com cartas bem específicas na mão. Não é o caso aqui, até porque a gente já tem uma das melhores mãos do deck aqui. Além do Vial, a gente tem a curva 1, a curva 2 e a curva 3. Então é uma mão bem forte. A gente vai ficar e vamos ver como que isso sai. Mana Vial. Esse deck quase sempre quer o Vial no 3 mesmo. Salve-se raras exceções que você tiver muitas cartas de custo 2 na mão. O nosso cliente vai fazer um Descartes, provavelmente. É um Inquisition. Pegamos um Bejerok. Nesse caso aqui, eu acho que ele tem que tirar... Vai depender muito da mão dele. No escuro, eu acho que tem que ser o Spell Queller. Mas vai depender muito da mão dele. Lembrando que a gente tem o carinha aqui pra anular. Ele sacrifica ele e você anula a mágica, mas que são prontos de Pag X, onde X é o poder dele. E toda vez que você joga um Espírito, o poder dele cresce. Lembrando que ele só anula instantânea e feitiço. Ele tirou o Mausolinho. Ele quer quebrar realmente a nossa curva. Isso pode representar que ele tem bastante Spell na mão. Não só quebrar a nossa cúmplica, ele deve ter bastante mágica na nossa mão. Compramos outra C-Chrome. Eu vou jogar essa Flooded Strange simplesmente pra não dar a informação pro nosso oponente. Não vou pegar uma Haloth Fountain, porque não tem necessidade. Vou pegar apenas uma Ilhazinha mesmo. E passar o turno. É, se o nosso oponente não se fechar, eu não vou jogar esse... Ah, ele se fechou. Vou jogar então o Haloth Fountain na mesa. Agora todos os nossos Espíritos tem Flash. Os Espíritos já tem ali um 3, 4. Estou colocando uma certa pressão até em nós. Seria bom a gente comprar um Espírito com os 2 2. Pra gente ter dupla jogada pra fazer nesse turno. Um Supermifento, alguma coisa... Ah, uma Talha é bem decente. Já vou jogar a Talha aqui no nosso turno mesmo. Yes. Que dificulta as jogadas do nosso oponente. Apesar dele saber que a gente tem um Spell Queller na mão. A gente provavelmente vai jogar esse Drox com o Captain no final do turno. Olha, ele não tá de BG não. Ele está de Junk. E com duas Manas, tendo a Talha na mesa, a quantidade de Spells que ele pode castar diminui bastante. Praticamente ali o Fatal Push apenas. Vou jogar o Capitão aqui no final do turno. Seria muito bom comprar alguma coisa de custo 3 no próximo turno. Um outro Capitão seria excelente, né? Seria insano. Ah, se ele tiver o Fatal Push, acredito que ele vai dar na Talha mesmo. Ele não deu em resposta no Royal Chains e tá pensando. Então, talvez ele dê um Fatal Pushzinho na Talha ali. Fatal Push na Talha. Tudo bem. A gente vai colocar o terceiro marcador aqui no nosso Rider File. Vamos no Mutavalt. Bem, não é lá grandes coisas, mas é mais pressão que a gente tá colocando aqui. A gente tem que proteger esse nosso Capitão com esse Spell Queller a todo custo. Até porque a gente tá atacando 5, nosso oponente tá atacando 4. Então a gente tá ganhando essa Race. Sem contar o fato de a gente já estar na frente. O que o nosso oponente precisa, que seria bom pro nosso oponente, seria se ele conseguisse fazer um turno agora de dupla mágica. Seria péssimo pra nós, mas é o melhor cenário possível pra ele. Se for apenas uma mágica, é só a gente dar um Spell Quellerzinho aqui e a gente já vai ter 3, 6, 7, 8, 11 de poder na mesa. Nem com Goif, por exemplo, ele poderia atacar. Teria que deixar em pé pra bloquear o Mutavalt. É, ele quer combinar ali um troféu com um Lightning Bolt, alguma coisa assim. Como a gente tá pensando. O Bloodbridge não faz muita coisa, a Liliana não faz muita coisa. Ele tá jogando um comando de Kulagan. É, vamos anular o comando de Kulagan, né? E é o que eu disse, nosso oponente não pode nem atacar, porque senão ele tem Letal aqui na mesa dele. E, tipo, não é como se ele não fosse ficar perto da morte, não atacando também. Próximo draw é muito importante pra gente. Seria muito bom comprar um segundo Capitão, ou um outro Spell Queller, ou até mesmo um Rhyl Chains. Um Depth também ganharia esse jogo, tirando o Blocker dele, né? Então a gente tem alguns Draws muito bons. Vamos ver o que a gente compra aí. A gente não vai colocar o marcador no nosso Vile. Compramos uma Flooded Strange. Bem, Flooded Strange não faz nada. A gente vai causar ali 3, 5, 8 de dano. É isso. Deixar o nosso parante a 3 de vida. É, esses 3 terrenos quase que seguidos aí que a gente comprou foram bem ruins pra gente, porque com o Vile na mesa a gente nem precisa mais dos terrenos, pra ser sincero, apesar de ter sido o Mutavalt, mas realmente foram bem ruins. Então, nosso parante tem uma chance irreal de voltar nesse jogo. Se ele matar o Spell Queller, por exemplo, liberando o comando... Ah, jogou o Blood Bridge. Tá meio que na sorte, né? Não veio nada. Veio o Tarmogoyf, né? Que não muda o fato de que ele está morto pelo ar nesse momento. Ele vai fazer o ataque dele ali, né? Causar 7 danos, se não me engano. A gente ainda tem confortáveis 9 pontos de vida. E temos mais do que o Letal na mesa. Concedeu. Vamos para o Pós-Sideboard. Bem, eu gosto da Quiora. Hedge Piece não. O Gacy, apesar de ser Hacksproof, a gente está jogando contra um deck com muita remoção. Não sou o maior fã dele nesse match. O Cidente for Stroke também não. E a Dumping Sphere. Aurok Champion. Ele não é muito bom, porque o nosso planeta tem Goif. O Aurok Champion, por exemplo, ele brilha muito contra o Greek's Death Shadow, que todas as criaturas você consegue parar, e quando você decide que está na hora de atacar, você começa a atacar com ele. O Deputado é a nossa pior cartinha aqui, eu acho, porque, como eu disse, o nosso planeta tem muita remoção. Vamos colocar uma Quiora. E, como sobrou dois espaços, a nossa melhor carta do Sideboard nesse momento, na minha opinião, é o Gaste of St. Traff. Então, vamos colocar o Gaste. Estamos aqui com 60. Tiramos o Deputado. Colocamos dois Gaste, uma Quiora. O resto do deck é bem forte contra ele. A Itália, o Selfless Spirit, o Honor of Chains. Os Lords de Praticamente a gente não tira. O Mausolim é a nossa curva 1. O Path é muito bom para lidar com Caritas, ou Goif gigantes, até mesmo o Scammer de Usos. Spell Queller. O Drogstall Captain. É uma carta que, se você faz dois, por exemplo, você loca o seu oponente. Como a gente não sabe se ele tem cartas como Damnation, eu não vou colocar os Dantifuls for Rogue. Mas se eu ver Dantifuls no Game 2 agora, talvez eu troque sim esse case por esses Dantifuls. Mais uma mão de Mana Vial, bem forte, né? E o melhor ponto dessa mão é que a gente tem dois Vials. Ou seja, se o nosso oponente abrir com o clássico Mana Thoth Seas e o Mana Inquisition, ele não vai impedir a gente de resolver um Aether Vial no primeiro turno. E ele nem fez o Descartes. A gente jogou uma Mana virada e falou Vial. Esse terceiro Vial aí já é um pouco demais. O segundo, a gente não perder no primeiro, já é demais, né? Mas o terceiro certamente não foi bom. Vamos descer aqui o nosso Aether Vial. No próximo turno a gente vai ter uma escolha interessante, que vai ser ou colocar dois Vials na mesa ou uma Thalia. Porque se a gente coloca o Thalia na frente dos Vials, eles passam a custar... É, o nosso frente vai tirar a Thalia. Mas vamos dizer que ele não tirasse. Os Vials passam a custar dois. O que é bem ruim. Mas a Thalia, quanto antes ela tá na mesa, eu acho que seria melhor. Então eu acho que eu iria mesmo pela Thalia. O nosso oponente identificou ali que a Thalia era a melhor carta da nossa mão, de forma correta, e se livrou dela. Vamos colocar aqui o primeiro marcador no Vial. E se nada mudar, vamos descer mais dois Vials. Aqui eu não vou esconder informação, não. Não vou tomar esse um de dano à toa. Comprei a ilha mesmo. O nosso oponente pode saber disso. É, três Vials realmente não é muito bom. Dois muitas vezes fazem bastante coisa até. Um é o ideal, mas... O nosso oponente fez um Goif. A gente tem um P.F.zinho ali pra esse Goif. Colocar o nosso espirituzinho aqui na mesa. Bom que as Canops agora melhoram muito a gente tendo três Vials na mesa, né? Porque a gente pode virar nossos terrenos pra comprar carta e usar os nossos Vials pra descer criaturas. Vamos subir o marcador de todos, né? Vai pra dois e dois vão pra um. Um Harishan é um bom Draw. Comprar aqui uma cartinha. Matalha, excelente. A gente tem um problema aqui. Se a gente der o Path no nosso turno... A gente tá colocando o nosso oponente por voa dois pra quatro. Não é bom isso. A gente tá dando Bloodbraid pra ele. Estamos dando Calitas. Mas se a gente não der o Path, a gente também não pode jogar essa Talia. Senão a gente não consegue dar o Path. Na verdade, a gente pode jogar até no turno dele depois de jogar o Path. Aí perde um pouco o seu valor. Mas eu acho que é justo dar o Path ali na upkeep e jogar a Talia na upkeep que a gente impede uma Liliana de entrar em jogo. Então vamos por aí. Vamos causar um de dano. Jogar o Path na upkeep e colocar a Talia na upkeep também. Path to exile. E também na manutenção descer essa Talia. Próximo turno a gente vai ter um Vial com três e dois com dois. Na verdade eu não preciso dois com dois. eu posso ter um com três, um com dois, um com um. Apesar de ser apenas um Mausolinho custo um no nosso deck, não tem porquê três Vials e a gente não colocar um de cada custo. Duas manas. Nosso príncipe conseguiu jogar uma Inquisition e vai se livrar da última carta da nossa mão. Eu posso anular essa Inquisition, né? Triste. Essa Inquisition realmente veio no último momento em que ela poderia nos fazer mal. É, eu vou anular essa Inquisition e manter a informação escondida além do Rural Chains escondido na minha mão. O que a gente está buscando aqui certamente é um Spell Queller. Esse Vial aqui vai para três. Esse Vial aqui vai para dois. E esse aqui permanece com um. Perfeito. Perfeito. Compramos um Under e como deixamos o nosso Vial com um. A gente pode jogar todas as nossas cartas de forma instantânea. É claro que o Rural Chains já meio que desbloqueia isso, né? Vou deixar ele jogar. O que a gente não quer ver é um Kalitas. Kalitas, a nossa mão está bem fraca contra ele. Realmente o Kalitas pode fazer bastante mal aqui. Um Fatal Push na nossa Thalya. Esse Rural Chains não consegue enular esse Fatal Push, né? E a Thalya não é um Espírito. Então a gente não consegue salvar a nossa Thalya da morte. É. Resolveu o Fatal Push. Se fosse um Selfless Spirit, por exemplo, certamente eu salvaria a Thalya porque ela é muito importante na mesa. Se a gente não colocou mais nada. Seria muito bom se ele tentasse matar esse Rural Chains. Nossa, perfeito. Agora, esse Rural Chains não. Esse mausolim para a gente poder usar o Rural Chains. Conseguimos extrair um bom valor aqui. E agora seria muito bom se a gente comprasse um Lord. Olha um Spile Queller. Os nossos Spiles não crescem mais. Temos um de cada custo do nosso deck. Um. Perfeito. Apesar da gente não ter muita pressão na mesa, né? A gente está com alguma mesa. Estamos batendo 3 e tem um Spell Queller na mão. Tomara que esse Spell Queller acerte uma carta muito boa. É. Algo como uma Liliana. Algo bem bom mesmo. Calitas até. É. Blood Braid. Uma das duas. É. Em que existe eu não faço nada. problema é que a gente não consegue nem foi tão ruim revelar esse inquisit pra ele. É. Ele matando o nosso Spell Queller ele vai ter muito valor, né? Mas acho que não tem opção. Tem que tirar mesmo. E agora a gente está batendo 5. comprar um algum Lord que a gente passa a bater 8. Um segundo Marrow Chains ou um segundo Spell Queller também seria muito bom. Ou um Gate também nessa situação seria ótimo. Vamos ver. Compramos um segundo Marrow Chains. A gente está batendo ali 5. Leva o nosso 20 a 9 e tem a possibilidade de dar Hex Proof pra uma de nossas criaturas. Apesar de não ser letal ainda, né? Ele dando uma remoção a gente dando Marrow Chains a gente tem 7 poder na mesa. Uma Brux Decay que não pode ser anulado mas a gente não quer anular. A gente quer dar Hex Proof pro nosso Spell Queller. Uma segunda remoção que é um troféu do assassino. Esse troféu está indo no Spell Queller mesmo? É. Bem aí resolveu. Bloodbridge vai voltar para a pilha. Pior é que o cascate do Bloodbridge ainda resolve antes do nosso Arrow Chains. É. Exatamente. Isso é muito problemático que agora ele vai levar o nosso outro Arrow Chains da mesa. Deu no mouse ali. Tá bom. Resolveu. Resolveu o Bloodbridge. E o Abrux Decay perdeu o alvo. Agora o nosso Príncipe tem apenas uma carta na mão. E tá batendo 3 e a gente tá batendo 4. Ele tem a Ravina ali mas ele não pode se fechar senão ele praticamente morre. Iria 1 e estaria 1 Lorde de morrer. Comprar o Lorde agora seria ótimo. Tem uma Canopy se a gente for comprar um terreno não é ruim. Vamos ver. A Flooded Strand não agrega nada. Vamos apenas bater 4 levar nosso Príncipe a 5 e ver qual o spell que ele tem na mão. Ao que tudo indica é uma mágica sim. Mas se ele não fizer um turno mágico igual foi o último turno talvez a gente ainda esteja na frente. Vai atacar 3 ali. E tá resolvendo um Tireless Tracker com apenas uma carta na mão. Não tem a Clue do Tracker né mas ali ele tá batendo agora 3, 6 com é não é letal né. Então se ele não tiver uma remoção na mão um Lorde a gente ganha este jogo. Mas se a gente compra um Lorde compramos um Path to Exile bem o Path to Exile não é um Lorde mas pelo menos é uma spell. tem uma remoção? Tem uma remoção. Uma Bruce Decay A questão aqui é matar esse Tracker na Upkeep ou não? É, eu acho que eu vou matar na Upkeep sim. Porque posso dar mais chance pra ele conseguir encontrar remoções e tal tem um Draw ali pra ele comprar uma remoção pro nosso Royal Chase que apesar de não ser letal a gente tá um Lorde dele sendo uma criatura letal. Provavelmente se ele não tiver nada ele vai atacar com a Ravina e colocar a gente em Letal no próximo turno e falar assim ó se você não comprar um Lorde você tá morto aqui no próximo turno. É o que ele fez levou a gente a 4 de vida. Solta um terreno tá com 0 na mão a gente tem aí o Supreme Phantom Drop Skull Captain o Spell Coelha a gente não tá morto porque a gente consegue champar a Ravina tomar 3 do Blue Braid e ficar vivo a 1 de vida. jogar o Spell Coelha no final do turno e ter mais um draw de Lorde pra ganhar o jogo. Ou a gente pode fazer diferente bater com o Royal Chase levar ele a 1 ele vai atacar a gente joga o Spell Coelha champa a Ravina e tem o Royal Chase pra matar ele no próximo turno. Acho que essa segunda opção é melhor porque o nosso ministro tem 0 cartas na mão então a gente vai ficar ali com 1 de vida a gente tá morto pra praticamente qualquer coisa jogando assim. Mas se ele não comprar uma remoção ele também tá morto se ele quiser comprar uma Liliana e quiser jogar uma Liliana ele não consegue atacar com a Ravina e a gente ganha o jogo e a gente tá no Spell Coelha ai é deveria tá atacado não ataquei vamos ver o que vai dar esse turno agora ele comprou mais uma Ravina é o ataque teria ganho o jogo foi um misclick aqui no Magic Online que custou provavelmente um game para nós agora a gente vai ter que champar que não era o que a gente queria tá fazendo essa Ravina ir a 1 e vai ter que topdecar um um Lord do nosso deck vamos ver se o top corrige o misclick aqui que a gente deu bem de qualquer jeito tá valendo era a melhor jogada com certeza e se a gente tivesse feito ela teria ganho pronuncia Chrome vamos jogar tem que jogar o game 3 aqui porque o Magic Online puniu a gente um okzinho ali a mais custou a partida bem ele não mostrou Darnation não mostrou Language nenhuma carta nem Calitas ele mostrou pra ser sincero então eu não vou pelos Densfalls vou manter o plano dos Ghast mesmo e não vou mudar mais nenhuma outra carta não vamos pro game 3 aqui tentar garantir essa vitória que tava na nossa mão não é uma mão de Vile mas é uma mão bem forte mana Wanderer mana Talia mana Ghast uma mão muito boa ainda tem um Lade Round ali que no late game consegue dar muito valor então deixa eu ficar com essa mão aqui aqui eu vou pegar uma Hallowed Fountain tomar aqui 3 dano descer o nosso Wanderer se ele vier de descarte eu vou anular porque eu quero proteger tanto a Talia quanto o Ghast da minha mão tomou dois vai emitir descarte e vai tomar o counter vou jogar essa Talia agora se é Derweil meio atrasado né mas acho que tem que ser a Talia mesmo pra gente conseguir curvar bem e depois o Ghast o que a gente não quer ver agora é um Tarmogoyf tomara que ele não tenha um Tarmogoyf pra jogar nessa mesa aqui tomou dois vai jogar o Whife ou um descarte pagando uma mana a mais um fatal push um bolt jogou fatal push tá ok nosso case vai resolver numa mesa vazia por enquanto essa Moreland Hout ele já tem dois tokens pra gerar daqui a pouco lembrando lembrando que os tokens são espíritos ou seja recebem o buff do Lord não jogou Liliana passamos muito bem desse turno além de não jogar Liliana não jogou o Magoive também compramos Spell Quedr a Caverna of Souls vai ser para espírito vou virar essa mana incolor aqui para Weather Vile caso ele não faça nada a gente pode jogar um espírito no nosso cemitério graças ao Moreland Hout vamos atacar 6 levar nosso palco a 10 então tá muito bem encaminhado esse game que nem deveria estar sendo jogado caso a gente não tivesse clicado aquele ok errado lá olha ele jogou um fatal push no token é um desespero ali para salvar 4 pontos de vida é tá justo se for assim garanto que a gente ganha o jogo o que ele vai jogar ele tem que se mexer ele está olhando para um guest na mesa ele não pode ficar parado se tiver opção de jogar qualquer coisa ele vai jogar se ele só tiver com remoção na mão ele vai falar vai e olha ele jogou um colagance com mand escolhendo que a gente descarte uma carta querendo destruir o nosso vial eu vou dar o queller agora além de 6 poder a gente ganhou mais 2 poder na mesa temos 8 aqui a gente tem vários draws bons até um terreno não seria ruim porque a gente conseguiria jogar o spring phantom com mana de ativar o moreland round vamos um path não é muito bom posso jogar esse super phantom jogando esse super phantom o nosso pecoller foge do bolt eu não vou ligar para esse bolt não se ele tiver bolt pode dar prefiro ativar minha moreland route e jogar supreme phantom depois um de dano só não não me fez muito feliz não jogo aqui com as manas em pé tem o path tem ativação do terreno jogo uma mana em pé o que a gente não quer ver é uma damnation o que ele está jogando é um abrupt decay ok vai conseguir resolver o colocando esse comente vai mandar a gente descartar uma carta e destruir o nosso other vaio provavelmente a gente descarta esse path numa boa sim vou descartar a carta aqui para você ativa nossa moreland route joga o nosso supreme phantom só tem duas cartas né só o gate já é suficiente para matar ele mas ele vai ter companhia deixa ver esse token aqui esse wonder era um fomão draw nosso wonder está 3 3 né é isso aí ou seja está anulando quase que qualquer coisa quer dizer só na luma mais que ele custou zero acho que é letal acho que nosso ponente interage com essa board muito bem não está jogando um assassin's trofe no nosso anjo não não quero deixar isso resolver não quero tentar o letal mesmo só tem uma carta na mão tem que ser agora um fatal push ou ele está morto é não tinha um fatal push caiu nosso ponente jund foi 2 a 1 moralmente foi um 2 a 0 ali né porque aquele ok no game 2 custou um game para gente mas é isso aí galera os espíritos eu considero uma boa opção para o Mythic Championship pensando no metagame que está se formando para o torneio eu tenho até falado com alguns jogadores que vão participar do torneio e já me confidenciaram que é uma escolha mesmo está ali entre as 4 5 escolhas que eles vão lapidar um pouco melhor e chegar na decisão final daqui a uma semana bem galera esse foi o deck modern da semana as olhos espíritos eu fico por aqui muito obrigado por ter assistido até a próxima